E aí, eu sou os mitos, beleza? Tava com saudades de vídeo de build? Eu também. E hoje nós viemos aqui pra um vídeo de build num desafio de construções. Só que o desafio tem um negócio. A gente tem que fazer alguma coisa do Friday Night Funkin'. Isso mesmo, gente. Nossa, já veio a ideia. Batalha de construção Friday Night Funkin'. Eu acho que o Rogério vai ganhar. Gente, vocês já podem ir pros seus lugares. Eu já arrumei tudinho. É só vocês irem caminhando e andando pros seus lugares, tá? Beleza. Eu e o Rafinha vamos ficar aqui nesse lugar que nós estávamos mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser, então eu já fiz. Agora. Tá, eu vou ficar aqui na base marom. Marom. Eu vou nessa aqui, na rosa. Eu vou ficar aqui em cima. Não, não dá pra ficar em cima. Eu vou ficar aqui em cima. Não, tem que ficar em cima. Desce lá embaixo. É, vamos descer. Eu vou descer. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. O que é, Rafa? Quando eu tava na escola... É valandre. Eu tava no parquinho, né? Aham. Daí... Daí quando eu subi no escorregador, Alguma coisa na minha perna, no meu joelho, tá doendo. Ah, que bom, goelhinho. Eu não vou assistir cá. Sério? Triste. Não se preocupa, porque os fofinhos têm o super like remédio! Oh, yeah! Cada like no vídeo do Duduzinho vai ser um remedinho pro joelhinho do Rafa. Gente, eu tô sentindo mais leve, velho. Eu não sei por quê. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Opa, vem só dar uma agência aqui do lado da sua vizinha. Cadê o André? Vem aí, galera. Podemos começar, Dudu? Podemos, eu tô esperando vocês... Todo mundo já tá no seu lugar? Todo mundo já tá no seu lugar. Tá, então bora. Meu Deus, é pra que o senhor caiu. Que comece. Eu ainda nem sei o que eu vou fazer, mas tudo bem. Não tem problema. Pronto, fechei todas as paredes. Bora! 3, 2, 1... É valendo! Nossa, eu pensei que ele pediu alguma coisa... Acabou, Rogério? Acabou. Meu amigo, acabou? O Rogério é muito bom em construir. Caraca, o Bob me construiu toda ligeira, viu? Que isso. O que eu vou fazer, gente? Achei fácil. Eu também não sei. Galera, eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer, né, gente? É, você vai fazer o meu... Sim, eu vou fazer. Óbvio, Vianal, né, cara? É, Friday Night Funkin' eu vou fazer o meu... Claro, não, 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 não. Com certeza. Gente, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, não. Eu também não. Por que você não faz uma coisa? Perfeito! Uou! Sim! Ciência! Como você sabia, Biano? Eu quase falei nada. Já é o caladinho, se concentrado. Tá concentradinho. Faz parte, peraí. Ó, quem que colocou uma porta aqui que não fecha no meu mapa? Faz favor de tirar? Que porta? De que que é essa porta aqui? Será que é minha? Drake, cadê a porta? Aê, obrigado. Caraca, eu estou fazendo algo muito lindo e maravilhoso. Aham, ok. Uou! 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 Vai ficar muito bonzinho. Eu também acho. Eu também estou achando. Pera, você acha também, Biano? Pera. Como você acha isso? Ai, que era? Dá uma olhadinha de como tá ficando o meu desenho. Não, meu desenho não. Quero ver, quero ver. Peraí, estou indo. Não, não pode ver. É pra gente ver, Dudu? Não, não pode. Pode olhar? Ah, não, Dudu, deixa eu ver seu desenho, Dudu. Não, pode. Ah, não, Dudu, por favor, Dudu. Já te peço isso, Dudu, por favor. Fala que sim, sim. Fala pra ele, André. Deixa o tio Dedé ver. Fala, fala, fala. Deixa o tio Dedé ver, por favor. Era o Rafa que te chamava de tio Dedé. Mas é bonitinho. Aquela velha frase que eu sempre falo. Que coisa, não? Que coisa, não? Ô, galera, dá uma olhadinha de como tá ficando o que eu tava fazendo aqui que eu não posso falar. O que que eu tô fazendo? Ah, não, não, não pode olhar aqui, deixa pra lá. Tá ficando legal? Comenta aí, gente. Tá ficando legal a construção do Dudu? Eu não posso ver, galera. Eu queria ver, Dudu. Ó, galera, agora eu vou fazer a boca desse personagem. Eu posso falar que é uma boca porque todo mundo tem boca. Gente, ele tá fazendo um personagem que tem boca. Nossa, Deus. Bomba. Bomba. Não, sei. O que? Minecraft do nada. Peraí, você tirou zero na escola, você levou bomba? Hã? Biana? Que? Ah, Biana, eu falei pra você estudar, Biana. Eu não sei de nada, não fui eu. Graças a Deus, eu já terminei meus estudos. Fui um aluno super exemplar. Ah, você já mostrou. Dudu, já mostrou já o... Já mostrou. Vamos voltar pro assunto lá do Dudu, né? Não. Aí. Tá ficando bom? Não. Fala aí, galera. Tá ficando boa a construção do Dudu? Tô muito curioso. Eu acho que tá, hein? Eu acho que tá. Beleza. Eu também acho que a minha tá ficando boa. Né, Rafinha? Que a minha tá ficando boa? Tá, um olho bonito ficar em cima do... Deixa eu ver, eu tava olhando pro Dudu. Veja aí. Fala aí, amor. Pode. Pode. Mais ou menos. Rafinha, qual é, mano? Fala que tá ficando boa a minha construção. Nunca te pedi nada. Tá um pouquinho... Mais ou menos bonito. Tá um pouquinho mais ou menos. Mais ou menos bonito. É, sinceridade de criança, né, minha gente? É um pouquinho mais ou menos bonito. É, melhor do que nada, né, Dudu? É. Fazer o quê? É a vida. E aí, Veiar, tá bom aí? Aqui tá supimpa, hein? Construções terminadas. E agora chegou a hora. Gente, dá uma olhadinha no meu. Ô, pai, posso mostrar o meu, pai? Posso? Não, não, não. Tá, não. Eu só mostrei o pedinho. Eu só mostrei o pedinho. Vai, vai. Ah, mas eles já viram, né? Tá, bora lá. E dá uma olhada como ficou. Olha aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou destruir as paredes em 3, 2, 1 e... Quê? 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 Olha que legal, é da Wic7. Quê? Quê? Você tá me zoando, filhão. Que da hora. Você já fez a minha pedida da Wic7. Ele fez até o joinhinho. Olha, o Nhani-Nhani. O que é isso? Olha, o que é isso, André? É o Nhani-Nhani. Tá, agora vamos para a Dua Rafinha. Quero ver a Dua, Rafa. Calma aí, Dudu. Gente, eu acho que vocês vão adorar demais. Dudu, senta aí na sua cadeirinha. Sente aí. Gente, senta na minha cadeira. Eu tenho que ir na cadeira. Eu tenho que ir na cadeira. Ó, agora todos preparados? Coloquei aqui. Sim. Sim. Não ouvi direito. Sim. Sim, capitão. Bora ver, agarra aí, velho. Segura. Meu Deus, amigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano, é aquele brinquedo de shopping. Eu tô passando mal, gente. Eu consegui, eu consegui. Para brinquedo, meu Deus. E agora a construção... Não, não, não. Aqui, ó. Do Rogério, aqui, ó. Tá, do Rogério. Eu já vou pegar para mim aqui. Não, não. Nossa, o que que é isso, Rogério? Lá em cima. Isso daqui é uma coisa chamada pedra filosofal, porque não existe. Meu Deus. E essa pedra, ela dança. Primeiro, ó, do Veara, a gente sabe que a construção dele foi o carinha da Wikiseta, a do Rafinha é do carinha que gira. É do Pico girando a arma. Pode fazer. É. Peraí, mãe. Eita, tinha alguma coisa em cima, e eu deletei em cima. Gente! Minha posição tava em cima. Rafa! Isso é um super-marino tanque? Caraca. Ô, ô, André, olha, mano, o Dudu falou que não era pra construir em cima, cara. Foi o Rafa que construiu. Não foi o Rafa. Não, foi o André mesmo. Não, o meu é da direita. Nossa, o que que você fez lá em cima? Meu, olha isso. Tem jetpack aí que eu deixei no fundo. Cadê a jetpack? Olha o que o André fez. Que? É tecnologia pontuante. Meu amigo, olha o tamanho da construção que o Andrezinho fez. Ó, passei tudo. Aqui é a fase da mãe, em cima é a setinha, aqui é o bichinho dançando lá atrás, aqui o cenário improvisado que eu montei apenas com 30 reais. Com 30 reais. Com 30 reais. E aqui, ó, aqui é a nossa querida limusine que passa um pouco do orçamento, mas estamos aqui, o boyfriend de tamanho miniatura. Louco, ele colocou até a limusine do mapa da mãe. E aqui, ó, aqui é a cabeça do boyfriend, essa aqui é a cabeça da mãe, e aqui é aquela barrinha lá, entendeu? O que é esse negócio? Ah, a cabeça do boyfriend. Os olhos dele são balões, beleza. Ai, o cabelo da mãe dá pra estourar. Não, não, deu trabalho. Ela ficou sem cabelo. Caraca, ela ficou em choque. Tá, agora bora pro adubiano, galera. Não, 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 tem um negócio aqui no meio, deixa adubiano pra depois. O que é? Olha aqui, ó, no meio, a seta aqui, ó. Adivinha de quem é? É tão original, senhor Victor. É meio complexo, assim, de saber o que é, mas espero que vocês entendam. Explique, bem, a nós, senhor Victor, por favor. Explique. É, então, é que quando você está jogando, você vai teclando, né, e vai acontecendo isso, elas vão acendendo, sabe, e o que você já acha que é, já. Ah, entendi, é... Eu acho que é um pão. Eu deixei uma dica aqui escrita, ó. Pera, ali tá escrito seta... Eu já sei, ele fez o pico! Ele fez o seta! Uou, incrível. O que é isso? Tá, agora eu quero ver adubiano, adubiano. Original, ele já escreveu jetas. Cara, que legal que ficou! E aí, galera, o que vocês acham que eu criei? O que que foi? Pra queimei mutante! É, eu acho que eu tô criando o Submarino aqui, ó. Não, você que, ó, o Zard. Uuuuuh! Boa, 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 charada. Ô, Biano, foi raio de construir, né? Dá uma olhadinha na mochilinha do Zard nas costas, cai lá dentro. Ó, 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 ó. Torre de Controles. Torre de Controles. Uuuuuh! Oh my gosh. E agora? Torre de Controles sendo uma torre. Bora pro mer... Pra minha construção. Uma torre, olha pra ele. E agora? O Dudu, o louco Dudu, desumilde, hein? O que que é isso? Ele fez até com uma tocha na mão. Tocha? A tocha de cadáver. Não, 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 não. Tchau, gente, tchau, tchau. Dudu, eu tô brincando, calma. Não, Dudu, eu não acredito que você fez ele com o microfone na mão. Você fez até uma boquinha, cara! Caraca! Que lindo! Cara, olha o tênis, o tênis demorou em... Nossa, eu fiquei a maioria do tempo nesse tênis. Cara, ficou muito genial. Tu tá vendendo, Dudu, eu tô querendo comprar esse tênis. Ó, eu só sei de uma coisa, essa tocha olímpica tá diferente. Pera! Olha o cabelo dele, gente, sério, olha que coisa linda. Eles já repararam que esse tênis aqui joga um jogo no Roblox? Qual? É o do Sonic, né? Não, ó, esse tênis aqui joga um jogo no Roblox, All Star. Quem tá colocando... Nego! Ai, como eu me sinto bem quando eu chamo os meninos pra gravar. Você tem que andar ruim, sabe? Pronto, gente, aê! Aê, agora a tocha olímpica. Tá pegando fogo. E aí, galera, vocês estão preparados para ir embora agora? Estou preparado, cara! Preparado, tá onde? Entra cada um na sua construção, quem não tiver cadeira em construção, entra na construção de alguém e bora passear. Todo mundo preparado e a gente vai dar pronto, galera. Bora! Dei pronto! Nossa, nossa! Fala aqui, né? Que legal! Tênis! 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 Galera, olha a minha velocidade aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma ajudinha aí, galera. Pera aí, deixa eu desligar aqui. Gente, a minha coque... O que que aconteceu comigo? Gente, a minha coqueou! Tchau! O que tá mandando passinha aqui. Vai, Dudu, solta passinha, vai! Eu tô chegando, Duduzão, tô chegando. Cadê o Dudu? Bola, Dudu, força nas canelas, vai! É pra nós chegávamos no pegue. Vai no passinho, será que eu vou conseguir? Porque se você não passar nos portais, a gente vai morrer num baú. Mas eu tô querendo achar o Dudu. É, o Dudu fotebolístico! O que que que, Dudu? Eu tô jogando bola, eu tô chutando bola! Vai, Dudu, vai! Vai, futebol, futebol! Gol, gol, gol! Bora fazer gol! Ai, consegui, consegui! Boa! Aê! Que que? Ó, pai, vem jogar bola comigo! Vem, 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 bora! Bora, cheguei, mano. Calma. Ah! É melhor... Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Melhor a gente tentar atacar teu amarelo assim. Com licença, com licença. Com licença. Eles tão jogando Kunaixis. Kunaixis. Olha! Olha, óco! Ó, pai. Que lindo cara agora. Dá uma olhada no que eu vou fazer. Aê, você tá jogando KunaI em mim? Então vem pro FOD, meu irmão, vem pro... Tá, não dá. Vem pro FOD, velho. Socorro, time, socorro. Socorro, socorro. Vem em mim, vem em mim. Bora chegar rápido que eu quero chegar antes do meio-dia, viu? Morri, time, morri. Tá bom, bora. Agora você não vê em mim. Eu vou pegar marmitex quente. Rogério, time. Como, Rogério, se ele era tão resistente? Calma, não, Rogério. Calma, 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 confia. Morro! Morro! Morro, morro, morro. Morro, 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 morro. Morro, 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 morro. Não! Não! Olha que aconteceu! Calma, calma, confia, confia, confia. Ainda estamos vivos. O pai, eu caí dentro da máquina de lavar roupa. Sério? Eu vou resgatar vocês. Tudo bem, Biana, de mim. Vem, Biana, de mim. Calma, paro junto com o açaí e o pau. Calma, eu vou resgatar vocês. Tá tudo bem, tá tudo bem. Começa a cantar, bimbó, bimbó. Tem que cantar, bimbó, bimbó. Tudu, tenta se agarrar em mim, que eu vou ligar o foguete. Sobe em cima de mim. Corre! Ou você pode subir. Eu quero... Ela tá subindo, bora. Eu tô chegando. Vim, ó pai. Uiii! Tchau! Tchau! Tchau, Biano, foi bom te conhecer. Eu tô indo junto aí, ó. Tcharam! A tarde versus Dudu Bepeiro nunca chega ao fim. Dudu só corre do passinho. Meu Deus, uma árvore! Deixa a árvore lá. Nossa, a máquina de lavar. Essa árvore é um pouco diferenciada, né, cara? É, a gente consegue passar. Eu caí na máquina de lavar. Ela é meio árvore. O Roger e o... Vim lá atrás. Eu caí na máquina de lavar. Acho que o Biano tá querendo virar goleiro. Você tá vindo, né? Tá ouvindo? Aham. Quem quer ir na máquina de lavar? E o Rogério tá... Só esse cara aqui, água, top. E aí, Dudu, tô te passando. Falou, Dudu. Não! Não! Dudu, não deixe, Dudu! Vai no passinho. Boa aqui, né, Rafinha? Sim. Aí eu morri. Ai, não! O seu Victor! Seu Victor foi de beijo, é isso? Pressione F com respeito, gente. Aê, Dudu! Boa, boa, boa! É, Rogério, sou seu novo companheiro aqui, Rogério. Boa! Aê, Dudu! O Zard conseguiu passar toda a fase com uma perna. Que? Enrabada. Aê, chegamos também, Rafinha, voa. Só faltou. Só chegamos. Só faltou pegar uma vez. Tchau, gente. Vou voar. Aê, conseguiu. Aê. Boa, gente. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não sei quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau. Falou. Um beijo. Fiquem com Deus. Boa, gente. Falou. Boa.